Muito bem-vindo ao canal do Venda Truck, mais uma oportunidade aqui na loja Só Caminhões, nosso parceiro aqui de Curitiba e Paraná. Se inscreve no canal, sempre esteja por aqui acompanhando o nosso conteúdo, todos os dias vídeos novos às 19h e aqui na loja Só Caminhões mais uma opção de caminhão Scania à venda, então vale a pena conferir, vem comigo e veja um pouquinho dessa qualidade desse caminhão. E essa é a joia disponível na loja Só Caminhões de Curitiba, Paraná. Estamos falando de uma Scania R400 6x2 em 2014. No finalzinho do vídeo vou revelar o preço para vocês, dar uma olhada na qualidade do caminhão. Boa de pneus, passar em toda ela no padrão Venda Truck, então vai acompanhando aí. Bonita de chassi, já com defletores de ar, né? Esse aqui puxa um Cider aí, puxa um baú, já economiza no diesel. Bom de pneus. caminhão no padrão da loja Só Caminhões. Suspensão a ar. Scania um caminhão muito confortável e econômico. Esse é com câmbio automático. Tanques polidos. E tá aí, vou mostrar um pouquinho aqui do carro, né? Parte interno lá do passageiro. Cama grande. Tem um beliche. Tudo em ordem com a parte mecânica do caminhão. E além de tudo, é um caminhão muito bonito, né? Deixa um comentário aí. O que que você achou da beleza desse caminhão? Gosta do Scania vermelho? É bonito demais, né? Vamos lá para a parte do lado do motorista aqui para mostrar um pouquinho mais para vocês. Tudo em ordem também. Caminhão de qualidade e procedência, tá? Você que tá de longe, tá vendo esse vídeo. Interessou no caminhão? Chama o William. Contato tá na tela. Fala que veio aqui no Venda Truck. E negocia com ele aí. Esse caminhão para 360 mil, tá? Olha a quilometragem do caminhão. 920 mil. E o William vai poder te falar aí o que que foi feito, o que que não foi. Ele é a melhor pessoa, beleza? Não deixe de chamar o William caso tenha interesse no caminhão, tenha gostado desse caminhão. Mais uma oportunidade. Venda Truck em parceria com a loja Só Caminhões de Curitiba, Paraná. Não esquece, nosso site vendatruck.com.br. Já se inscreve no canal, pessoal. Deixe seu like, aquele comentário. E tá aí, mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.